Vocês estão prontos para a nova cor do meu cabelo? Prepare-se! Gente, hoje eu pintei meu cabelo de roxo, só que na câmera você vê azul escuro. Se você gostou da cor, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos com a cor azul escuro. Só que esse tipo de tinta vai saindo aos poucos, então eu vou ficar galego. Como é que eu saio na rua agora? Bicho! Então foi isso. A cor do meu cabelo é azul escuro, que na verdade é roxo na câmera, eu vejo que é azul escuro. Mas hoje começa a nova era do meu canal. Por que? Porque agora eu não vou, vou postar mais vídeos todo dia, porque hoje é dia 30 de janeiro. Amanhã dia é 1 de fevereiro, 1 de 31. E vai começar as aulas, então vai ser vídeo toda terça e quinta para vocês. Mas não se preocupe, porque esse vídeo é muito legal. O cabelo assim, aos poucos ele vai saindo. Então se prepare para os vídeos que vão vindo aí, toda terça e quinta, no meu canal, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os vídeos. E foi isso. Então foi isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da cor do meu cabelo. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, beleza? Bom, galera, você está no meu canal e eu espero você na nova era do meu canal terça-feira ou quinta. Valeu! Vamos lá, vamos dançar. Comemoração 2018. Parou por quê? 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 Parou por quê?